Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Hoje trago-vos mais uma técnica, uma técnica extremamente simples, que apenas recorre a um espelho, qualquer espelho, pode ser aqueles espelhos pequeninos, pode ser o espelho da casa de banho ou do banheiro, pode ser um espelho da sala, não importa. E a técnica do espelho, que é uma técnica que eu utilizo com muita frequência, que recomendo vivamente aos meus clientes e aos meus alunos, é uma técnica que nos pode dar aqui insights extremamente valiosos. Todos eles que vão ajudar a que você consiga conquistar o alinhamento certo para conseguir atrair a vida desejada. Então vamos lá. Nós temos aqui três abordagens distintas e a técnica do espelho eu costumo utilizar precisamente nestas três abordagens. Uma primeira de diagnóstico, uma segunda de alinhamento e uma terceira também de alinhamento, mas também de reprogramação mental. E eu acredito que todas elas utilizadas em conjunto, que podem realmente potencializar os seus resultados. Então vamos lá. Nós sabemos que se nós não queremos conquistar a vida desejada, vamos imaginar mais dinheiro, um carro novo, um novo emprego, melhores relacionamentos, nós temos que estar no alinhamento certo. Ok? E esse alinhamento tem que existir entre pensamentos, entre palavras e entre ações. Eu tenho que ter uma mentalidade que esteja ajustada ou que esteja alinhada com aquilo que eu quero conquistar. O meu discurso, ou seja, a minha comunicação também tem que estar no mesmo alinhamento e aquilo que eu vou fazendo no dia-a-dia tem que me aproximar dos resultados que eu pretendo alcançar. Ok? Então a primeira situação que pode ser relevante para nós utilizarmos esta técnica do espelho pode ser uma questão de diagnóstico. Nós olharmos para o espelho e fazermos uma avaliação. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você quer ser um profissional bem-sucedido. Ok? Então como é que você pode utilizar a técnica do espelho para fazer uma avaliação se você está ou não no alinhamento certo? Então você vai estar em frente ao espelho e vai fazer a pergunta Quem é que eu vejo em frente ao espelho? E obviamente que a primeira resposta seria eu vejo-me a mim mesmo, não é? Mas não é por aí que nós queremos entrar. Nós vamos tentar, da mesma forma como nós quando observamos uma pessoa, nós conseguimos imediatamente avaliar pela sua postura, pela forma como está vestida, pela forma como comunica, conseguimos logo imediatamente traçar um perfil dessa pessoa e mesmo a questão intuitiva, nós sentirmos a energia da pessoa. Nós vamos fazer a mesma coisa, mas em relação a nós. Ou seja, olhando para o espelho, quem é que nós vemos? Nós vemos o profissional bem-sucedido que nós queremos ser no futuro? Nunca se esqueçam que é importantíssimo o conceito de ser para ter. Ou seja, o fingir até conseguir. Eu tenho que hoje, já energeticamente transmitir essa imagem, ainda que eu não tenha os resultados que eu espero. Então se eu observar e olhar para o espelho e vir um profissional com medo, com receio de inovar, que estava de alguma forma retraído, então eu não estou no alinhamento certo. Então nós podemos fazer essa avaliação olhando para o espelho, mesmo, por exemplo, de manhã, e nós podemos utilizar o espelho do quarto, ou do banheiro, ou da casa de banho, para fazer isto todos os dias. Nós olharmos para o espelho e termos a consciência, aquela pessoa que está lá refletida é a pessoa realmente que eu quero ser. E isto, mais uma vez, pode ter a ver com o vestuário, pode ter a ver com a maquiagem, no caso as mulheres, pode ter a ver com a forma como nós estamos tratados em termos de estética, portanto a parte da pele e tudo isso. É muito importante que haja uma coerência. Ou seja, eu tenho que, visualmente, através daquilo que eu transmito para o espelho, que já está no alinhamento certo. Porque senão é uma contradição. Se eu olho para o espelho e a única coisa que vejo é uma pessoa com pensamentos de escassez, uma pessoa com medo, uma pessoa que não tem uma postura firme, uma postura direta, ou seja, umas costas totalmente alinhadas, etc. E se nós virmos essa pessoa, essa pessoa está alinhada com aquilo que nós queremos. Mas se virmos uma pessoa cabisbaixo, uma pessoa com os ombros ligeiramente dobrados para a frente, uma pessoa que não tem uma postura correta, nós vemos que falta ali qualquer coisa. Então aí nós temos a capacidade para, fazendo essa autoavaliação, para corrigirmos alguns pontos. O que é que eu preciso melhorar em mim? E olhar para o espelho e tentar encontrar a imagem ideal. Ok? Portanto, isto é a primeira forma como nós podemos utilizar a técnica do espelho. Portanto, uma questão de diagnóstico, autoavaliação. A pessoa que está refletida em frente àquele espelho é a pessoa que está alinhada com a vida que eu quero alcançar e se não estiver, o que é que eu preciso fazer para mudar isso? E nós podemos realmente corrigir visualmente muitas coisas. Ok? Segunda abordagem. Uma abordagem que eu recomendo, por exemplo, no meu curso Sem Limites. Se você já fez o curso Sem Limites, sabe que uma das ferramentas que eu costumo dizer é utilize as afirmações positivas, cole as afirmações positivas que já foi criando personalizadas no espelho, por exemplo, do banheiro ou da casa de banho, e vá repetindo, portanto, em voz alta ou mentalmente, aquilo em frente ao espelho. Portanto, você diz a afirmação e repete para aquela pessoa que está a ser refletida, no fundo, para si mesmo. Ok? Então, quando você, no fundo, está a fazer esse processo de alinhamento, porque as afirmações positivas são uma técnica de alinhamento ou uma ferramenta de alinhamento, você está a potencializar esse alinhamento. Ok? Se todos os dias você acordar com essa energia e dizer a si mesmo, portanto, uma questão de convencer-se a si mesmo de potencializar a sua fé inabalável, porque é fundamental, não é? Então, vai conseguir ter melhor alinhamento repetindo apenas afirmações positivas em frente ao espelho. E é uma forma de você turbinar, vamos dizer assim, ou potencializar o efeito que as afirmações têm naquilo que é o nosso dia-a-dia e naquilo que é o processo de cocriação da vida desejada. Portanto, sempre que puder, utilize as afirmações positivas em frente ao espelho. Ou seja, você lê a afirmação e repete-a para si mesmo, para o seu reflexo. Ok? Como se estivesse a instruir, a dar uma ordem a si mesmo. É uma ferramenta extremamente poderosa. E depois temos aqui uma outra abordagem, que tem a ver com algo que é semelhante às afirmações, mas que são as afirmações. Ok? Eu já falei disto aqui no canal. Portanto, se quiserem saber o que é que são afirmações, pesquisem aqui no canal, que vão encontrar um vídeo que explica exatamente o que é que significa e de que forma elas são importantes para o nosso alinhamento também. Mas as afirmações são importantes também para um processo de reprogramação mental. Para nós conseguirmos ter um diálogo entre o consciente, ou seja, aquilo que nós decidimos, e o subconsciente, aquilo que nós acreditamos. Ok? Então, como é que você utilizaria uma afirmação para utilizar, portanto, com este recurso da técnica do espelho? Vamos imaginar que você quer alcançar uma realidade financeira diferente. Vamos imaginar que você quer atrair um milhão de euros, ou um milhão de reais, ou um milhão de dólares para a sua vida. Então, de que forma você faria a pergunta? Porque, no fundo, a afirmação é uma pergunta. Porquê que esta pessoa, que está aqui refletida no espelho, quer atrair um milhão de euros, um milhão de reais, ou um milhão de dólares? Porquê que ela é merecedora desse valor? E depois, aquilo que você faz é responder, para o seu reflexo, essa pergunta. Então, você vai detalhar todos os argumentos que sustentam aquilo que você está a tentar alcançar. Ok? Portanto, no fundo, é aqui uma justificação. É uma questão de tentar encontrar motivos que, de alguma forma, suportem aquilo que você está a querer. Então, é uma coisa muito, muito, muito útil. É um diálogo que nós, muitas vezes, temos interno, não é? É mental, apenas, em que nós pensamos. Mas, será que eu vou conseguir isto? E depois começamos a pensar. Mas, porquê que eu vou conseguir isto? E começamos a encontrar uma série de argumentos. Mas, quando nós utilizamos esse mesmo princípio em frente a um espelho, nós acabamos por estar a fazer esse diálogo, de uma forma simbólica, claro, entre a parte consciente e a parte inconsciente ou subconsciente. Ok? Portanto, nós temos as duas partes principais da mente, não é? A parte que é responsável pelas decisões, que é o consciente. Nós, conscientemente, por isso é que eu falo co-criador consciente, nós, conscientemente, estamos a decidir uma coisa nova para a nossa vida. Mas, sabemos também que o nosso sistema de crenças e os paradigmas que habitam no subconsciente, ou seja, onde são alojados os nossos programas mentais, que, muitas vezes, são conflituosos. Ou seja, a nossa mente subconsciente não acredita naquilo que nós estamos a decidir. Porquê? Porque é uma coisa nova. Uma coisa que ainda não foi explorada. Então, se nós utilizarmos essa questão do diálogo interno, em que nós observamos o nosso reflexo e fazemos a pergunta Porquê que tu, por exemplo, és merecedor de ter, vamos imaginar, sucesso de vendas nos teus livros? E depois, dizer em frente ao espelho, ou seja, tentar argumentar e mostrar porquê que eu tenho, de alguma forma, o direito, vamos falar aqui sobre a questão do valor que eu entrego à sociedade, de ter esse resultado, o resultado esperado. Isto tem sido uma coisa bastante terapêutica para as pessoas, nomeadamente os meus clientes de mentoria. Podem utilizar a técnica de espelho, inclusive, para exercícios de perdão, para exercícios de autoavaliação, podem utilizar, por exemplo, também até para a visualização, vocês visualizarem, depois terminam a visualização e vão em frente ao espelho e tentam imaginar-vos a vocês mesmos nesse cenário. Portanto, há inúmeras formas de utilizar a técnica do espelho. Mas o espelho representa aqui uma parte simbólica, é óbvio, não é? Através do reflexo nós conseguimos ter duas pessoas. A pessoa que está, de alguma forma, em frente ao espelho e a pessoa que está a ser refletida. Então podemos fazer aqui quase um jogo mental de tentarmos nós dizer à pessoa que está em frente ao espelho que ela é capaz. Pode ser uma ferramenta, inclusive, é de motivação. Quando nós temos uma reunião importante, quando temos algum evento de suma importância nesse dia, nós olharmos em frente ao espelho e dizermos tu és capaz, tu consegues. Isso é uma questão de estímulo, não é? E pode ser realmente bastante benéfica. E eu posso-vos dizer que em alguns momentos, nomeadamente, inclusive, em relação aos vídeos, eu muitas vezes, antes de gravar os vídeos, e vocês já perceberam que eu tenho um tópico, mas não tenho roteiro, eu não estou a ler nada quando estou a fazer os meus vídeos, é tudo basicamente intuitivo. Muitas vezes eu faço esse diálogo. Ou seja, eu não sei muitas vezes as ideias que quero utilizar como exemplo para justificar ou para argumentar o tópico daquela semana, então eu falo em frente ao espelho, como se estivesse a falar para a audiência. É como se fosse tipo uma tela, um monitor, onde eu estou a ver o vídeo. E depois basta chegar ao cenário, seja aqui no escritório, seja na parte inferior da casa, e começar a gravação. É muito mais fácil, é como se fosse um treino. E há muitas pessoas, e se vocês perceberem, por exemplo, na questão da dança, e nós vemos isso muitas vezes, os dançarinos aprimoram a sua postura e os seus passos de dança através daquilo que vem refletido no espelho. Portanto, o espelho é realmente uma ferramenta importantíssima. Por isso é que os desportistas, quem faz musculação, por exemplo, normalmente têm sempre espelhos na academia ou no ginásio, para perceber se estão a fazer o movimento de forma correta, se estão com uma boa postura, tudo isso. Não é só uma questão de ego, de ver os músculos inchados ou inflados. Estamos a falar também aqui de uma necessidade de percebermos a parte técnica, a parte mecânica. Portanto, utilizem um espelho, não necessariamente no sentido de vaidade, não é com esse intuito que eu estou aqui a sugerir a técnica de espelho, mas com este intuito de, em primeiro lugar, tentarmos perceber o que é que nós vemos refletido, ou seja, se a nossa imagem está em alinhamento com aquilo que nós queremos, depois para utilizar ou potencializar o poder das afirmações positivas, e depois de utilizarmos também as afirmações de fazermos um diálogo, não interior, mas um diálogo exterior entre nós e o reflexo. E pode ser uma coisa bastante terapêutica. E agora deixo-lhe a pergunta, você já utilizou a técnica de espelho? Que tipo de resultados você sente sempre que coloca essa técnica em prática? Partilhe aqui nos comentários, é sempre muito importante para mim. A partir de agora terão também uma novidade aqui no canal, que é o Super Obrigado. Se vocês acreditam que os meus vídeos agregam valor à vossa vida, vocês podem contribuir para a manutenção do canal através do Super Obrigado, que encontram sempre aqui no final, no YouTube, perto do botão Curtir. Portanto, se quiserem contribuir neste projeto e na criação de novos conteúdos, eu ficarei imensamente grato. Meus amigos, espero que este vídeo tenha agregado valor à vossa vida, não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não sejam inscritos, ativar o sino das notificações e compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas que estejam a precisar deste tipo de conteúdo. Convido-vos também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com um novo vídeo. O meu obrigado por estar desse lado, a minha gratidão. Um forte abraço.